Oi, tudo bem? Eu aqui, Rita Brunherotti, atriz, contadora de histórias, professora de arte. Estou aqui através da FUNDAC, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, que, se vocês entrarem lá no YouTube, oficinas culturais, clique em vídeos. E lá estarão vários artistas, com várias aulas de diversas modalidades. E estarei eu lá também, Rita Brunherotti, ora com contação de história, ora com algumas dicas, para você que é contador de histórias, para você que é professor, e também conta histórias para os seus alunos. Muito bem, desta vez eu estou aqui com as dicas. Eu creio que vocês perceberam aqui na minha mesa, né, vários adereços, que eu já falei em outros vídeos, mas não custa a gente, né, dar uma recapitulada. Então, isso aqui são adereços que vocês podem usar, né, na sua contação de história, caso seja viável, né, caso a história que você vai contar, ela caiba, né, alguns desses adereços aqui, desses objetos. Nós temos aqui cartolas, né, temos esse tipo de uma peruca, enfim, um lindo coração, os bichinhos, enfim. Isso tudo aqui você pode usar, né, e como eu sempre falo aqui, é muito importante também sempre a música, né, escolha uma música adequada sempre para a sua contação de história. No último vídeo que eu dei de dicas, né, eu dei vários começos e vários finais, para que você saia da mesmice, para que você saia, né, do tradicional era uma vez e do foram felizes para sempre. Então, quem perdeu esse vídeo, vai lá no YouTube, nas oficinas culturais e dá uma olhadinha lá nos meus vídeos, né. Muito bem, seguindo aqui com vocês, com as dicas, é sempre importante você conhecer o universo, né, das crianças ou das pessoas para quem você vai contar. Isso é muito importante, porque cada faixa etária vive num universo, né, e aí é muito importante você fazer essa pesquisa. Eu vou contar essa história num evento, numa festa, num festival, lá na escola, né, na minha sala de aula ou no pátio. Para quem? Qual é o meu público-alvo? Então, é para esse público que você vai direcionar a sua história, o seu figurino, caso você tenha um, né, o seu personagem, a música, a dança. Então, é muito importante que você tenha essa noção e, como eu já disse também, a carta na manga, caso o público que você, o seu público-alvo, né, ele não seja exatamente todo mundo da mesma faixa etária. Então, você tem que agradar a gregos e troianos. Muito bem. E descubra a pontuação da história. Os momentos de respirar, de surpreender, assim a história ficará viva em você. E você se surpreenderá naquele momento, junto com quem está ouvindo, mesmo que tenha contado a mesma história mais de cem vezes. A história, ela tem uma pontuação, né? É impossível você contar a história sempre no mesmo diapasão, né? Tá, 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 tá. Não dá. E fica monocórdio também, ninguém aguenta. Então, a história tem uma pontuação. Tem um momento que... E aí, a menina chegou, veio tão de mansinho e parou. Essa é a pontuação. E depois, ela seguiu. Você entendeu? Então, você tem que dar a pontuação certa para dar o suspense, para que quem está ouvindo a história absorva, sinta, né? Se surpreenda e possa assimilar aquilo que está sendo contado. Então, é muito importante. E cada público é um público diferente. Então, de repente, uma história que você já contou mais de cem vezes, serão cem públicos diferentes, as reações serão diferentes. Se é uma coisa engraçada, nem sempre, naquele momento, todos acharão graça. Se é uma coisa que a pessoa dá um pulo e se assusta e se arrepia, nem sempre isso acontecerá. Se é um momento, uma história em que as pessoas se emocionam, nem todos irão se emocionar. Então, o contador de história, ele vai dar o melhor de si. Ele vai jogar. Só que a devolutiva nem sempre será a mesma, não é? É assim na contação de história, é assim no teatro. Nós vamos apresentar aquela peça teatral mil vezes, para mil públicos diferentes. E a reação nem sempre será a mesma, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Antes de começar a história, organize um espaço sem muitos objetos, elementos e movimentos que desviem a atenção de quem está ouvindo. Então, normalmente, você prepara esse ambiente com pouca coisa que pode chamar a atenção, principalmente se você for contar para a criança. Vamos dizer que eu viesse hoje aqui contar a história com essa mesa aqui. As crianças estariam prestando atenção em tanta coisa que tem aqui na mesa e talvez não estivessem prestando atenção na minha história, né? Ou na minha vestimenta, eu com muita pulseira, muitos anéis, né? Um chapéu que tem as coisas penduradas, balançando, fazendo barulho. Isso distrai, né? Chama a atenção. Algumas coisas escritas. A criança que estiver aprendendo a ler, ele está ávido, né? De leitura, de mostrar para ele mesmo que ele sabe juntar aquelas letras e formar as palavras. Então, ele vai estar olhando na parede ou no cartaz o que está escrito ali e ele não presta atenção no que você está contando. Se é um lugar que tem barulho externo, né? Pessoas passando para lá e para cá, se possível evitar. O ideal da contação de história é um local apropriado onde haja um lugar confortável para as pessoas sentarem, né? Ela não vai ter dor nas costas, ela não vai ter dor no corpo. Não tem barulho externo porque é um lugar onde você pode fechar uma porta, uma janela. É um lugar que não está abafado demais e nem frio demais. E, se possível, o contador de história é o mais próximo das pessoas. Porque a contação de história é olho no olho, né? É aquele contato. Quanto mais perto o contador de história estiver do seu público, melhor, né? Se houver essa possibilidade. Agora, aqui, eu falo no caso específico de hospitais, procurar integrar a sua história os elementos que não podem ser eliminados. A contação de história em hospitais é complicado, né? Porque o contador de história, que seria, vamos dizer, um doutor da alegria, né? Ou nessa vertente, ele tem que ter uma preparação especial. Ele tem que fazer uma oficina ou um curso especializado, né? Para hospitais, para clínicas, médicas, enfim. E nem sempre esse contador, ele vai ser específico para a pediatria, para as crianças. Eu trabalho com o rapaz, né? O Ângelo Pereira. Nós temos a dupla, em Arita e Lecoborba. E nós, há 12 anos, fazíamos a Santa Casa. Aqui em Caraguatatuba. Já trabalhamos também na UPA, no AME. Interagindo com as pessoas que ali estão, as pessoas que estão doentes internados. Então, se você tiver esta especialização, se você puder trabalhar num ambiente hospitalar, você, com o passar do ano, você vai tendo esse feeling. Você vai tendo esse sentimento, né? De entrar numa enfermaria e só de olhar rapidinho, você já sabe, que eu costumo dizer que é um olhar diagnóstico. Você já sabe quem está com dor, quem acabou de voltar de uma anestesia, quem não quer nem saber daquela interação, daquela sua presença, de quem está receptivo. De repente, é um familiar, um acompanhante que está ali, que acha que aquilo não está legal. Então, nós temos que ter essa visão. A gente tem que procurar ter esse sentimento de respeitar aquela pessoa que está doente e que não quer saber. E se você estiver numa pediatria e você puder usar, né, aqueles elementos que fazem parte ali do hospital e não pode sair dali, por exemplo, tem uma criança, qualquer doente que está no soro, né? Aquele soro, ele não pode sair dali. Então, você procura, de alguma maneira, incluir aquele soro, procura incluir a caixinha de remédio que está ali, enfim, qualquer objeto que faz parte, né? Ali daquele quarto, daquela enfermaria, no tratamento daquela pessoa, você procura incluir na sua contação de história, fazendo com que aquilo fique mais leve, fique suave. E você pode estar certo. Que a sua presença ali, né, uma interação, uma música, um sorriso, você vai fazer com que a imunidade daquele doente suba, cresça. E aquela pessoa, com toda certeza, irá se sentir muito melhor. Então, gente, mais uma vez, dicas aqui da Rita Brunherotti, mas eu volto. Eu volto numa outra ocasião e vocês vão conferir lá no YouTube, tá bom? Oficinas Culturais da Fundac, Rita Brunherotti. Beijo e até mais!